Já está disponível o sistema que permite aos segurados do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, entrar com pedido de benefício por incapacidade temporária, o antigo auxílio-doença, sem a necessidade de passar por um atendimento pericial presencial. O sistema foi disponibilizado nesta quarta-feira pelo Ministério do Trabalho e Previdência e o INSS. O segurado que desejar cadastrar a documentação deverá acessar o aplicativo Meu INSS pelo celular ou pelo endereço meu.inss.gov.br, clicar em Agendar Perícia e depois em Perícia Inicial. Caso os documentos médicos estejam conforme as orientações e o segurado queira o atendimento à distância, deverá clicar em Sim e, em seguida, em Continuar. A concessão do benefício, por meio de análise dos atestados, somente será possível nas localidades em que o tempo entre o agendamento e a realização da perícia médica esteja superior a 30 dias. A medida serve tanto para pedidos novos quanto para quem já está com perícias agendadas em datas futuras. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Ariane Póvoa.